Música Mas mesmo assim nós viemos num bate-vão Hoje a cachorra conseguiu vir Porque isso fica lá na rua, gente A Inoca vai vendo o pessoal passando Indo pro serviço, ela quer ir junta Aí eu acho que vai até um certo lugar E volta Aí nela ir Nela ir Eu acabo vindo pra roça Ela não vem, nem vem Uma coisa que eu tô ouvindo muito, né, gente Eu vim aqui no sábado, passou o dia todo Depois eu vim num outro dia Foi um dia de semana Acho que numa quarta Na quarta, foi antes de eu ir no meu médico E depois Foi aqui É essa linda de agora Então é isso Aí gente, o bom de natureza é isso Entendeu? E eu vou tirar isso aqui Porque, ó Esse aqui era o meu pau de selfie, tá, galera? Tem gente que acha incrível Eu com isso na mão Achando que é uma coisa de outro mundo Que é um pau mesmo específico Pra bater em criação Ai, ai Ficar de olho nela aqui Pra não entrar De misericórdia Então é isso É, o sol tá atrapalhando um pouco Tá bem fosco Eu não sei se é por causa do meu óculos Então é isso Vou fazer uma filmagem Volta e volta Pra isso, tá, gente? Todo cuidado é pouco Vocês viram aí, gente? Natureza é bom demais Por causa disso Igual lá em casa tem cachorros Nossa, se esses cachorros Vivessem num lugar igual a esse aqui Estava feito E aqui não precisa nem preocupar com a criação Porque o lugar pra ficar espalhado É o que mais tem Mas agora eu vou voltar pra lá Porque eu até lembrei de uma questão De uma onça que tá rondando aí E às vezes a gente pensa Tá muito longe Mas não viu a noite, né? Se saiu Veio andando E pra vir de encontro com a gente É daqui pra ali Vou só tirar uma foto aqui Ah, gente Bora lá Porque eu, na verdade, não tô querendo abordar assunto nenhum, não É mais mostrar a natureza Mas finalizando o horário aqui 7h42 Eu quero ficar mais aproveitando a roça O que que acontece? Meu celular Ele sabe pra chegar Entre o dia de ontem, dia 11 Até dia 14 Hoje são 12, né? Então, era pra chegar entre ontem, dia 11 Hoje é a possibilidade de chegar Ou chegar amanhã Ou depois de amanhã Entendeu? Agora que eu vi uma coisa branca lá em cima Parece uma pedra Então é isso Entendeu? Não vai dar pra vocês verem, não? Ah, dá Dá pra ver Eu tava olhando nesses boi que tão lá no fundo Então não sei se eu tô filmando Filmando eu tô, não sei se pegou Então, gente, o que que acontece? Eu vou... Meu celular vai chegar O incrível dele é porque ele é daquele Que quando você tira a foto aqui Ele abre o espaço como se você tivesse feito isso aqui Entendeu? Muito top É claro que seu braço não vai aparecer esticadão assim, né? Do jeito que tá aqui Só que abre Legal Muito bom É... E aí? É claro que com ele eu vou fazer outras filmagens aqui Vou fazer filmagens aqui, né? Vou continuar fazendo Esse aqui Ainda bem que eu não dei ninguém Não vendi É ele que tá me ajudando O J5 Prime Sete anos de uso E vou falar Dá um pau de muito celular Ele só não tem aqueles recursos Que os de hoje estão tendo Igual no Instagram Tem os emojis, né? Diferentes Esse dia eu tava olhando Esse dia não Já tem quase um ano que eu tenho meu celular novo Eu tava olhando ele É top Igual você coloca o emoji O emoji que você escolhe Tem uns que já tem já Né? Do próprio sistema Aí aparece grandão É top Muito top Fora outros recursos Que eu na verdade quase nem usei Que quem edita vídeo E usa o celular O celular que você usa pro WhatsApp Suas redes sociais Você edita O celular que você não tem nem muito tempo Então igual isso Eu tô querendo tirar um tempo Pra estudar melhor isso Igual um... Em shot Sempre aparece aquela Que pontinho vermelho Dizendo que tem uma nova atualização Tem hora que eu edito uns 10 vídeos 15 E não entendo essa atualização Não Às vezes eu vou no recurso Lá de música Tá lá o vermelhinho A música nova E eu não olho Mas é isso Eu vou virar a câmera Que eu achei lindo Gente Eu lembro assim Da infância Entendeu? Não tem coisa melhor que ver Eu acho que o normal Da gente é isso aqui Esse silêncio Igual tá os bichinhos lá Aqui no fundo Tem uma caixinha ligada Que é a minha, né? Uma camuflada Que ela é pra roça Tá? Entendeu? Eu tenho a minha grandona Eu já trouxe ela aqui no sábado E o dia que eu passei O dia todo Ela eu uso mais assim Em casa Muito difícil Porque eu não gosto de som Assim alto Não gosto, gente Pra me ligar o som bem alto Tem que ser Alguma festa de aniversário Algo do tipo E mesmo num lugar aberto E Tô virando aqui a câmera também Porque o menino chegou Tá bem trabalhando Depois eu vou ter que olhar Se apareceu na filmagem Pra embaçar Aí é isso É Igual tava falando dos boi, né? Eu acho lindo Lembro muito a infância Porque Eu acho que tudo natural É melhor E a gente Quando era bem assim Mais novo A gente aproveitava muito isso Por questão do Ter contato com a natureza Igual os animais Tá no espaço deles Igual essa cachorra Que vocês viram aqui Isso aqui pra ela É uma maravilha Eu que eu não tô Podendo fazer caminhada Direto Porque Ó Igual tá lá Hoje aqui tem um movimento Parece que esse povo Ficou sabendo que eu vinha pra cá Meu Deus do céu Então é isso Eu vou virar a câmera Aqui pra vocês poderem ver E dá-lhe mais carro Esse é o carro de Leite Olha lá gente É a doida A doidinha A doidinha A doidinha A doidinha Saiu doida É Então é isso galera Já finalizei o menino Até saiu dali Já finalizei E depois vou fazer uma viagem Fazer uma filmagem Em volta Na fazenda Até fiz um vídeo aqui Pra uma amiga minha Aí não sei Se eu Coloco aqui Talvez vai tá no início Ou no fim É isso Aí ó Oito e Sete e quarenta e sete Ó Sete e quarenta e dois Sete e quarenta e sete É que eu fui rápida Fazer só um Giro aqui E Ir pra lá Aproveitar a rua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.